Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai testar um tanque original The Horde na FAN 600R Pra gente tentar resolver aquele problema Que ela tá tipo falhando o cilindro A gente já testou os bicos, não é bico Testamos vela, não é vela A única coisa que sobrou é o que? A bomba de combustível, ele falou que Trouxe um tanque completo Bora pro vídeo Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui Vim trazer um recadinho aqui Sobre a Protect Me Protect Me é uma plataforma de seguros online Seguros de moto, rapaziada Então, pra você que tem sua botinha E quer fazer um seguro Vai estar passando aqui do lado Um QR Code Rapaziada, vocês pegam seu celular Coloquem na câmera, faz a leitura do QR Code aqui Se você fechar O contrato Contratar, na verdade Um segundo desse Você dá pra você cotar o seguro E se você gostar do preço, você contrata Vindo pelo QR Code aqui Pelo link da Autogilo Você vai ganhar um super desconto Pra quem não conseguir acessar o QR Code Vou deixar o link aqui na descrição Vai lá Faz a cotação E a contratação Se for um negócio bom aí pra vocês, rapaziada Protect Me, seguradora de moto Uma das seguradoras mais top Dentro do Brasil Hoje Beleza, rapaziada? Então, vamos pro vídeo Vamos fazer essa moto Funcionar com o tanque dela O tanque do próprio motor Da Hort Ver se resolve o problema Estamos aqui com o tanque Da Hort É um tanque, rapaziada Original mesmo A gente arrancou Do uma Hort É do Ronald Ronald Então, ó Mostra aí, ó Então, não cai não o tanque Não cai não Que é emprestado, hein Ó Bombona aqui, ó Certo? É isso aí Rapaziada, agora a gente vai funcionar Mas primeiro Pra fazer Ô, pera aí Pra fazer essa troca aqui Tem que fazer o quê primeiro? Deixar o like Se inscrever no canal E o seu Instagram Se não Se não seguir o seu câmera no Instagram Então, pera aí Deixa eu tirar o tanque daqui O tanque tá encostado Pera aí, pera aí Deixa eu tirar o tanque Que o tanque é emprestado, né, rapaziada? Deixa eu deixar Pera aí, pera aí Que pouco Muita calma Pera aí, muita calma Tanquezinho aqui Aê Agora vai Vai, mostra aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ó Farol funcionando Vai Farol Ó, luz alta Luiz alta Ó, senta pra um lado Senta pra um lado, ó Senta pro outro Senta pro outro lado Ó, pisca alerta Lanterna 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 Luz de freio Luz de freio Rapaz, a moto tá falando pro rolê Partida Ó É isso aí, meu povo O bagulho é bonito de ver Ó Ó Ó Ó Ó, rapaziada, ó Rapaziada, vamos ver então Ó Você escutou o bagulho aqui dela Com o tanque que tá aqui de 150 Agora a gente vai botar o meninão Aqui ó O meninão O André O tancão dela mesmo De Hornet E se realmente O tanque ali a moto Virar o sacívo ou o tanque O que que ele não vai fazer? Tá bom Dá pra ficar a bomba Dá pra ficar a bomba de morte aqui Daí esse tanque Aí ó Dá pra ficar a bomba de morte Que é esse tanque Mas isso aqui é a moto pra nós A moto não tá Igual pra você Só que a moto tá falando pra caralho Não dá pra saber ainda se o problema da moto é a bomba de combustível que tá ruim Ou se ela vai estranha porque ela tá andando sem a solda lambda e sem a caixa de ar Porque o amor tinhando sem a caixa de ar e sem a solda lambda Então a gente vai fazer esse teste Se não é colocar o tanque que não mudava quer dizer que não é a bomba Porque você vê que na hora que o meninão manda a moto ela tá mudando Rapaziada vamos trocar o tanque aqui e fazer esse teste Já voltamos aí Rapaziada A coleção acabou de instalar o tanque aqui na moto Ih não é que o negócio ficou bonito rapaz Olha aqui Dá só uma manhada Dá um close aqui ó E aí que eu vi Agora virou uma mini hornet o trem mano Olha aí rapaziada O tanque não dá hornet como foi ó O tanque aqui é amassadinho Mais importante é pronunciar né mano Olha aí Mas não encaixa Não dá nem pra andar assim Tem que ir Teria que amarrar pra andar assim Olha como que ficou o tanque da hornet mano Olha aqui Agora virou uma mini hornet Foi da hora né Dá pra correr lá no meia milha com isso daí ó Nossa que volume bonito velho Você gostou? É rapaziada A gente deu uma ligada nela aqui agora É mano O que você acha do local aí? Você acha que melhorou a moto? Você acha que não? Melhorou ainda não tá legal ainda não Eu acho que é por causa da caixa de ar Porque tá só no bico né mano Aqui ó Fazer o remor Você não veio lá A motora que tá na carreira O filtro né A moto perdeu potência Mas é o burro da escavada Então o que que a gente faz? Vamos é Primeiramente fazer o escape Porque agora é Colocou as quatro velas novas É Quatro velas novas O tanque Já colocou quatro bico novos O tanque tá inteiro Com bomba original O tanque tá tudo Tanque de errói A parte elétrica tá certa Que é a parte certa original Não deixou ir na Aham Não tem que ter errado Não tem que fazer Dá pra levar lá pro Guns Fazer o escape Depois levar pro Paulinho E lá no remap Aí o Paulinho vai conseguir acertar É Porque a moto não tem Caixa de fios A moto não tem nada Então eu creio que ele vai Conseguir acertar pra nós Mano Essa moto aqui Mas dá pra nós Não Isso dá só uma puxadinha Terceira no dinamão Pra nós ver aqui Se já dá uns Uns 90 cavalos O que você acha neguinho? Hã? O que você acha? Dá pra Jogar açúcar no fumigueiro O que? Fomigueiro Jogar açúcar no fumigueiro Rapaziada Dá pra fazer próximo vídeo Pra fazer isso aí Até você possa Fala uma metinha de like Pra nós passarmos essa moto No dinamômetro Do jeito que ela tá aqui Mano Uns 40 mil likes Uns 40 mil likes? Uns 40 mil Uns 40 mil likes aí ó Rapaziada 40 mil likes nesse vídeo aqui A gente vai passar lá no dinamômetro Já vou negar pra vocês Como que ficou Mas só vou colocar a bateria Da câmera aqui Que vai acabar a bateria Rapaziada Estão de volta aqui E aí Vamos ver se a copa Tá levando Como que ficou No teu câmera Alguém ele fez isso aqui Só alguém ele fez aqui Rapaz Será que alguém ele fez aqui Rapaziada Olha aí Em caso de Acidentes Não remova o capacete Aguarde o resgate médico Duvido Que alguém ele fez isso aí Será que alguém ele fez Rapaziada Vai Ela tava meio ruim De parar a lenta Melhorou Pelo menos a lenta Depois que trocou O tanque Vamos ver Melhorou um pouco Melhorou um pouco A lenta Um barulhão meio De fusca Ainda Né mano Esse escapamento Aqui rapaziada É só um provisório Pra não ficar Diretão É só um provisório Ele vai dar uma Tinha 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 A lenta Porra! Zé, vamos! O sonho do titanzeiro é ter uma horde pra dar uma limitada! Eita porra, véi! Cê é louco? Para, para, para! Pelo amor de Deus! Deu, né? Rapaziada, ó, melhorou! Acho que o Pogu tá precisando tanto! Eita porra! Pô, não tem vento e não tem nada aqui não, doido! Não, é mesmo! Por isso que não pode ficar muito tempo! Ó, ela tá passando um bico, tá vendo? Melhorou, parece, mano! Eu acho que era a falta de dar uma... Era a falta de uma acelerada mesmo, mano! Eita porra! A porta tá melhorando, doido! Pogu! Pogu! Abre! 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 Eu não sabia, mas andei pesquisando e também pessoas falaram pra nós que a comba da Hort tem 3,5 bar. Você sabia disso? Não. Eu não sabia disso, confesso que eu não sabia. A Hort me disse, tipo assim, a CBM e a Hort é 3,5 bar. Não sei. Porque ela gira 16, né? Quem? Rapaziada, a moto melhorou. Ela tá com esse barulho de fusca. Porque tá passando o esquevamento. Lembrando também, não tá um esquevamento feito... É, bonitinho. Tem que ser. Tem que ser. Porque a gente fez um provisório aqui, mano, só pra poder andar com ela na rua. E não ficar aquele fogo diretão fazendo um barulhão infernal. Melhor problema. Qual que é a fita, Dani? Quem tem a Uriagante só, mano? Quem tem a Uriagante só, mano? Quem tem a Uriagante só, mano? Esqueceu 10 vezes mais, mano. Esqueceu 10 vezes mais? Mano, parece que um bagulho vai bater na minha cabeça com o Marcelo, mano. Cê viu? Caramba, mano. Achei que ele mandou um salve, mano. Manda um salve aí, vai. O Diego Faustino, mano. Só fã do cara. Quem? Diego Faustino. Diego Faustino? Diego Faustino? Diego Faustino. Diego Faustino. Diego Faustino. Diego Faustino, ó. Aí, ó. Ô Diego, ó. Mano, a bomba melhorou. É... E aí, calma aí? O que ela tem que fazer? Trocar a bomba? Ei? Boa. Mota até limitando. Essa bomba não limitava não, tui. E a aceleração, cara, já ficou mais rápida. Ficou mais rápida a aceleração dessa. Eu acho que a gente tá fazendo fazer corta no puxão lá e já passando de novo. Isso aí, rapazes. Não. Passa no puxão. Você vai cortar no puxão, não? Parou de fazer alta ou a do outro? Não, eu completei o outro. Tive que tirar tudo e trocar tudo. Mas eu não tô fazendo mais. Mostra, ó. Eu tô colinhando o chão. Ihihihi. Vamos pegar na corta no puxão. Vamos fazer o do do kart, da uma malte na rua e a gente já passando de novo. Não, a doceiro não é muito corta perto, mas vamos roler mais na rua. Aí, a gente... O problema é... E agora? Vamos botar uma do plank em vir... E agora, o que fez ela melhorar? O que foi ela que fez uma simulada? Não sei, deixa nos comentários o que a moto melhorou, rapaziada. Mas ela tá usando os 4 cilindros certinho. Tá bom certinho. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Ó, 40 mil likes nesse vídeo. A gente vai passar lá no Dinamont. Beleza? Então, esse vídeo de hoje. Rapaziada, comenta, escreve, compartilha. A gente tá chegando rumo aos 500 mil inscritos. E o Instagram da Autogiro... Nossa, não vai tarder, mano. O Instagram da Autogiro tá chegando a 100 mil seguidores, rapaziada. Então, o Instagram vai estar na descrição. O Instagram vai estar aqui, ó. Ó, mais uma vez o Instagram aparecendo aqui. Vai lá e rumo aos 100 mil seguidores. Beleza, rapaziada? Se vocês gostaram, deixe o like. Até o próximo vídeo. E aí